Bora galerinha do YouTube, chegando agora aqui na fazenda Sarrabui Nós fomos ali na casa do nosso amigo Dizinho, admirador dos animais Fomos atrás de um... como é que chama isso ali? Muda de... Um carro Eu sei que isso aqui é um carro, eu sei Você é ignorante, né meu filho? Segura aqui, né? Pra ver se ela fica ignorante perto de mim Você é ignorante agora? Ó gente, fomos aqui na casa do nosso amigo Dizinho, admirador dos animais Já tá tarde, já é mais de 6 horas Hoje já era pra ser uma live Aí... nós... Pode beber pra chega! Não deu pra nós fazer a live, gente Aí nós vamos fazer esse vídeo aqui Com o pato em Rafa Stiempe Que era pra ir buscar essa muda De não sei de que, como é que chama isso aí? Muda de que? Muda de que então, hein? Mudar do carro pra plantar Vai dar bequeira É não É o seu donadeira Aí nós vamos fazer o vídeo também com o pato em plantando Fazendo a plantação dela Essas mudas Aí... Fomos buscar hoje, né? Teve um imprevisto sobre o negócio da live Nós ia fazer uma live hoje Mas não deu certo Que eu não trouxe os equipamentos da live E hoje vai ficar só esse vídeo Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal Ativa o sininho e deu joinha E comenta Vamos lá tirar agora a... E compartilha o vídeo E compartilha o vídeo Vamos tirar ali e depois dali não... E convida mais um amigo E convida mais... E um amigo convida mais outro Mais um milhão de amigos É Vamos aqui pegar aqui Olha... Lembrando a vocês que olha... Carguei minha camisa com... Com a... Com a... Como é que chama isso? Abra a tampa Abra E manda o boy E manda... E traz o... Olha... Manda o cabelo na cabeça Só pra ver se eu tô mais bonitinho Com a chapéu aqui Fica feio de vender Não, eu vou segurar aqui Que é o meu pato tirar Não, você vai tirar mais eu Isso aqui é seu... Pode derrubar o segundo Eu tô pagando a tua aqui Não, não... Isso aqui é de quem? De quem é? Esse carro aqui Não, de quem é isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Olha a folga com o pato Além de eu ir buscar Ainda quer que eu tira Bora rapaz Ô gente Bota aí Bota aí pra trabalhar Porque é só quem trabalha é eu Então hoje A gente tá lascado com eu aqui Ô gente, olha Isso é uma mudazinha de... De pé de... De... Isso é um tipo de agricultor, né? Pode soltar aí Não cai não Ô meu Deus Eu tô segurando aqui Vai amassar Solta isso aí Você não arranha meu carro Se cair vai amassar a banana Pé de bananeira, gente Ó, foi com... Foi nosso amigo Com o pato de Zinho Que deu pra com o pato Então já tem mais dinheiro Que era pra ir buscar Esse... Esse aqui desocupado Não fui buscar Aí hoje eu fui buscar Eu... Fui buscar aqui Eu sou... Eu boto moral Eu fui buscar Pô porra que nada rapaz Eu... Eu tá com 15 dias Que eu boto pressão Pra ele buscar E ele hoje Foi que o vizinho ligou pra mim É mentira Toda lá eles dizem Tá ligando com eu Mentira, mentira Ó gente Mais outra aqui Olha Olha Mais outra aqui Olha o tamanho do bichão Aqui só coisa boba Bora, tira aí Nossa mentirzinha É isso mesmo Uuuu Aqui é só coisa boba Negóis é meu... 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 Meu funcionário Eu sou o barba ovo dele hoje Aí lá ele bota Agora Arranca a tapa e fechar a mala Não, pode deixar que eu fiz Só tem que tirar a mala Não, eu tô ganhando pra isso Não, pode tirar daí Deixa o meu cartão que quer Ah Tem que dar um batezinho assim É, tem que ficar Chama na bota gente Vai ter a filmagem também Diga um pato que eu tô implantando Vai plantar quanto aí Vai plantar quanto aí Daqui a quantos anos agora? Vamos plantar agora? Não, agora quem trabalha de noite É mocego Poxa Ele tem que plantar Me chamando de mocego? Você é cara de mocego Vai plantar quanto essa? Essa bola Não, você tira no outro Vai tirar quanto? Vai plantar quanto? Vai plantar quanto? Não, não trabalho de noite não Bora, você mora Vamos plantar agora Não, não O Gabriel é travado aí No prato de comida Vai deixar aí, ó É Gabriel Bora, nós vamos plantar ou não vamos? É sério Não vou plantar aqui Trabalho de noite é mocego É que é miojo É miojo, ó É miojo, ó É miojo, ó Eu vou ter que arrumar Eu vou falar com o Lagoa Pra ele mandar um trabalhador De lá pra mim pra casa Lagoa, querendo explorar Seus trabalhadores com o pato de tonho Já abaixa ele me explorar, né Fazer o que fez Acabou com a minha camisa aqui, ó E não tá pagando bem não Tá pagando bem pouquinho Salado com o pato de tonho Olha Lagoa Dou café Almoço Janta Eu não tô vendo isso não Gosto com o resta Tô vendo E o cara ainda fica tirando onda ainda A outra coisa que nós vem aqui é tomar café E o café demora Cadê o café? Não chegou nem o café ainda Diz que tu não já... Que tu já tá com o dinheiro da semana no bolso É do patrão que eu recebo lá É do patrão mesmo pro Antônio, tá vendo aí? Olha gente, são funcionários em futuro Fazendo essa rabuz Já tá crescendo o nome E ele tá... Não tá me pagando direito não Olha o trabalho que eu trabalhei sozinho Mostra ali, né Que eu botei lá Três pés de banana ali Sozinho E esse aqui... Eu quero mostrar ele plantando Vê se ele sabe como plantar Vamos plantar, vamos plantar Vamos ver se você vai aprender a fazer a plantação Gente, é só uma resenha Uma resenha de liga do patrão com vocês aí Faz tempo que nós fizemos um vídeo Resenha não é sério Resenha O negócio aqui é sério Agora o negócio aqui é sério Não morri não rapaz Que o negócio é sério Não, não deu a ciência não Não deu a ciência não É pra plantar agora também O cara vai ficar falando certo Ficando risada aí O que é que plantar agora? E de noite? Não, quem tá falando de noite é você Radissator Um abraço aí pra nosso amigo Pedro Florencio Lá de Rabitacá Nossa amiga também é... Genesi Titone Vitória Vaquerinha lá de Silvestre A fã de nosso amigo cumpadre Pedro Um abraço pra Lagoa da Roça também lá em... Minas Gerais Minas Gerais Um abraço pra ele também Sua esposa e toda a família Aqui nosso amigo Miguel Silva Miguel Silva aqui né Sua esposa... Marília Marília Lira Tem um canal também Um abraço também pra vizinha admiradora Mas esse ali nós acabamos de chegar da casa dele Um abraço também pra Lidiane Souza Filha de casada e mãe E aquela turma toda Lidiane hoje tá pra aniversário hoje Tá completando aí seus pouquinhos anos aí né Um abraço aí Lidiane Que Deus abençoe tu Que dê tudo certo na tua vida Que esse ano... Que... Muitos, muitos anos né Que vai pra ele Isso aí Gostar o irmão Vem Lidiane Deus abençoe Muita paz, saúde Gostar de que essa data ó Muitas e muitas Chama na bota E... Abração também dá pra Mauricinho Mudança Mauricinho Mudança Mauricinho Mudança E sua esposa e filha Mauricinho Mudança E Joseninho da Binas Ponteiro do Sérgio Roberto Roberto Zé Amante Roberto tá devendo uma vinda aqui Nós estamos devendo pra lá Eu tô ficando todo Nós estamos devendo Tritinho tá ficando já que tá ficando todo já eu Hehehehe Também os irmãos da pecuária Os irmãos da pecuária Gil Nunes e... Gil Nunes e Aldo Gil Nunes e Aldo Será que ele vai vim amanhã pra feira? Não sei Ô Natanio Miquel Só conversar e tratar o que está vindo aqui ó O que mais é? O que mais é? Vai lembrar ele Margarida Margarida também Margarida Tava pra vim aqui Irmão Elenivaldo Natureza Tava pra vim aqui nossa amiga Margarida Mas... Olha, irmão Elenivaldo Natureza Elenivaldo Natureza Um abraço também pra Silvânia Rodrigues Que assiste nossos vídeos Que Elenia Rodrigues E... Alana Rodrigues Também tem seu esposo Diego Diego Esposo de Raquel Sonalda E o de Alana Qual é o nome dele? Ninho Um abraço pra nossa amiga Ninho Tô esperando tu aqui Ninho Pra nós tomar aquele velho café com nós Ninho Daniel Tabirachô Daniel Tabirachô Cabo velho topado também Show demais Aqueles cabos são um jeito todo Rafael Raquel Rafael Raquel Tem também Rafael Raquel O ideal Carnes Aqui do Tabirachô Um dos melhores frigoritos aqui do Tabirachô Show de bola Um abraço pra todos vocês aí do frigorito E Riccardo Novo também, né? De solidão Riccardo Novo já faz tempo Aquele dali Matudos Elot também Matudos Elotá Pra vir amanhã entregar meu chapéu Né? Se Deus quiser Amanhã é que tá tudo metido A mãe de chapéu novo na cabeça Eu quero mesmo ver Como é que tu vai se comportar com meu chapéu Tu vai se comportar com um raqueiro Eu sou Ou com um patrão Eu vou mandar voltar à moral Quando eu chegar com meu chapéu pra morar em você. Eu tô sem moral porque eu tô sem meu chapéu. Como meu chapéu vai chegar eu vou botar a moral em você. Vou botar pra você limpar o mato, arretar seca, tirar a leite da vaca, tirar a leite do touro. Não, tá precisado pra isso aí. Vai ser você, eu vou botar a moral. É nóis, é nóis. Eu vou ser o capataz dessa fazenda. É nóis. E pronto. Valeu gente, um abraço pra todos vocês. Esse vídeo aí foi uma resenha com o cumpadre Tonho, mostrando aqui a chegada do pé de bananeira do cumpadre Tonho que ganhou lá do nosso amigo Dizel. E eu vou jogar a conversa pra cumpadre Tonho. E o vídeo é isso aí. Se gostar, se inscreva e compartilhe o vídeo. E deixa o like. Abração pra o Vaqueiro Mané também aí, né? Vaqueiro Mané e Valdo Sertanejo, né? E sai Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro também. Tem G3 Teclas, né? G3 Teclas e outros demais aí. Chama na bola, Tonho. Daniel. Chama na bola. Daniel, já falamos. Rui. Chama. E o golzinho tá aqui, ó. Golzinho quadrado. Só de boa aqui, ó. Golzinho quadradinho aqui, ó. Chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.